Bom, nós já sabemos sobre esses dois fakes, mas e o resto? Será que eles são de verdade ou estão rebolando pra enganar a gente? Bom, tá na hora de preparar o rebolado mesmo, né? Porque quem arrasar na coreouca vai se dar bem. E pra começar em grande estilo tem Mahatma Candy e Grace Shush. Olá! Mahatma e Timoth vão arrasar, é meu voto. Nossa performance é baseada em quando a gente se conheceu. E também é sobre... Já gostei do look. Eu gostei muito desse sapato. Relacionamento, sexualidade, é meio que é isso. Foi incrível poder ver duas drag queens super atrevidas. Elas arrasaram na pista. Ousadíssimas. Ai, eu gosto quando joga peruca. Lacração total. Não, vai, foi bom. Rolou uma coreou. Rolou uma coreou assim, ó, tudo juntinho. Eu acho que a gente mostrou que tem química. Trabalha em equipe, a gente se ajudou. Totalmente. Fomos guerreiras aqui de verdade. A gente lutou contra esse calor horrível. Ser bonita dói. Nem fala. Hora de avaliar. Nós te demos um set. Eu fiquei bem surpreso pela dança do Timoth e do Mahatma. Eu tinha expectativas altas. E achava que eles iam arrasar nesse jogo do amor. Essa prova era a cara deles. Mas não rolou. Olha, mas eu vou falar. Eu gostei, mas eu esperava mais. Eu esperava, tipo, a apresentação mais foda de todas. Vamos ver se os australianos conseguem fazer mais de 32 pontos. Essa é a Emily. E eu sou o Corey. Essa é a história de como nos conhecemos. Corey e Emily que trocaram. Gostei também da mudança dele. Emily é Corey. Corey é Emily. Isso aí. Vamos lá. Eu nunca vi uma dança tão ruim em toda a minha vida. O Corey e a Emily são hilários. Eles trocaram de papéis e foi muito engraçado. Foi super a cara deles. Ninguém fez uma dança. Tá bom. Mahatma e Timothy agora maravilhoso. Eu falei. Estão aí em primeiro lugar. Porque esse aí está, ó, uma bosta. Na Emily. Como é que fala? Twerking? Do que você está falando? O que? É aquilo. Deixa. Eu te amo. Foi muito bom. Engraçaram. Bom demais. Nós amamos a troca de gênero. Foi incrível. Então te demos um 8. 9. Um 9. Nós vamos dar 8.5. Aê, valeu. Obrigado, pessoal. É, a duplinha australiana ficou na frente com 34.5. Não é possível. Essa dança foi horrorosa. Eles não merecem dois pontos. Olha só, galera. A gente tem uma dança mais safadinha. Eu acho que é o que representa a gente. É o nosso lado caliente e a nossa química. Eita, agora vamos lá. O carisma de pop e parista. Mal humor e mal humorzinho. Ok. Tá rasa. Ah, seduziram, gente. Ó, deu uma ensaiadinha também. Mas posso falar? Mesmo se elas não forem um casal, rola uma tensão sexual nesse babado aí. Isso aí rola. Os polos tão batendo. É. Ai, meu Deus. Que vergonha linha de mim mesma. Se eu perder meu trabalho, vou ter que me dar emprego. Não, você vê? Ó, que entrega. Quando pula no chão na dança, já entrega a máxima. Você achou sexy? Foi sexy. Não, foi vulgar. Foi sexy pra caralho. Ah, ok. Nossa, Corey. Que coisa feia. Essa mulher tá do lado. Para de ficar babando, boy lixo. Ao menos que essa do lado não seja a mulher dele, né? É. Mano, se tomar um ar. Ai, pronto. Era só o que faltava, né? Inacreditável. Tá bom, Javier. Nove. Merecido. Essa coreografia ousada fez a Pop e a Parisa ficarem patatas com o Corey e a Emily, com 34,5 pontos. Agora é a vez da Alton e do Arnie. Ah lá, esses dois têm tanta química quanto o casal do Crepúsculo. A nossa não é tão dançante quanto a de vocês. É mais sobre a nossa história. Eu flertando, tentando de tudo pra dar certo. Vamos dançar. Vai, dança, lindo. Para de falar, lindo. Mas dança um lado para um lado, o outro lado para o outro, né? Bom, a gente já sabe que eles não se conheceram dançando, né? É, gente, tá horroroso mesmo. Eu me senti um pouco mal pela Alton e o Arnie. Nós nos destacamos e eles são meio novos na casa. Deve ter sido intimidador. É, mas o Arnie realmente se esforçou. Eu acho que ela se intimidou. Horrível. Nossa, que horrível. Horrível. Pior apresentação até agora. Guilherme, vamos montar uma apresentação porque a gente vai arrasar. Nossa, para ganhar deles também nem precisa de muito, né, Mário? Olha lá, o bom é que está gravado, né? Então eles vão poder lembrar dessa vergonha para sempre. Acho que se eu tivesse me entregado mais e se eu tivesse um pouco mais focada, tipo, desde o começo, eu acho que a gente teria ido melhor. Ai, olha só, gente, agora é tarde, né, linda? Vamos te dar um oito. Ninguém é verdadeiro, né? Ninguém dá um dois, porque está valendo dois, né, sinceramente. Porque eles vão ser votados depois, né? Com o Pife e os 28 pontos, o casal fake está em último lugar. 28 pontos e zero dignidade, né? Ai, olha lá, esses dois vão fechar o show. A gente colocou elementos do que acontece no nosso namoro. Então, tipo, o Jack me irrita e eu começo a bufar e fico furiosa, mas aí a gente ri de tudo e resolve com o bom humor. E eu sou bem atrapalhado. Esse é o nosso jeitinho. Ela é dançarina? A parada já está boa. Não, e ele quebrando já. Levantou no braço, irmão. No muque, ó. A gente não sabia que ia ter um levanta-pagina. Que isso, adorei. Mandaram bem. Levanta-pagina. Sensacional. Muito bom. Que sintonia, gostei. Gente, eles são os melhores. Parece até um casal de verdade. Nossa. Ae. Ela estava completamente segura. Aplaudindo de pé. O Jack e a Elisa. A dança deles foi, com certeza, a nossa favorita. Com certeza. Teve a levanta-pagina. Meu Deus. E por isso vai ganhar dez. A gente deu um dez também. Dez. Mas é claro. E mais um dez. Eles estão super conectados. Eles arrasaram. Eles estão felizes demais. Estão levando na boa. Estou começando a gostar deles, sabia? Eu também. Tchau, gente. Tchau, gente.